Música Salve galera, tô com o ClassPanet da área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí a atualização, galera, e vamos ver todas as novidades aqui Pois tem muita coisa, deixa o likezão aí pra fortalecer E olha aí, novidades da versão evento caça-cabeças Que comece a batalha, o organizador já selecionou inimigos sedentes de sangue E preparou recompensas para os vencedores Só existe uma regra na arena de caça-cabeças Fazer com que a batalha seja espetacular, hein? Jogar limpo é coisa do passado, isso não interessa ao público Lute batalhas fáceis para se preparar para as pesadelos, né? E lembre-se, as recompensas aguardam os vencedores, né? Comunidade 2.0 aí pelo cotovelo, né? Outros, removemos as tintas aerosol para mudar o visual da moto Cara, me julga, mas eu achava interessante esse negócio das tintas para pintar moto Porque tinha um... é, sei lá O que vocês acham aí sobre isso, galera? Reduzimos a quantidade de tintas para pintar caixotes Boa! Entendeu? Eu tenho um monte de tinta lá, né? Agora adicionamos a tinta aerosol recicladora Então agora dá pra gente estar reciclando, né? E adicionamos redefinição de código Na casa mata alfa Por anúncio? Redefini o código por anúncio? Ué! Corrigimos vários erros, né, galera? Beleza? Então tá, obrigado Olha aí a capa Eu tenho até essa capa aqui Mais bonita do que ela tá aqui, tá? Pra poder estar utilizando ela como capa Vou esperar o jogo carregar, galera Enquanto isso, tem novidades aqui também na página do Facebook Eu já vou mostrar pra vocês aí Deixa eu carregar o jogo aí primeiro Pronto! Tem o jogo carregou Tô em cima da invasão de ontem aí Que eu não fui pescar E olha aí o evento, tá? É... Caça-cabeças Começa em 4 de setembro, né, galera? Nossa, amanhã Hoje eu tô de folga Tô gravando terça-feira Haha, mas quarta-feira vai voltar com tudo, ó Organizador escolhe a D dos lutadores para a arena de caça-cabeças Ele sabe que o público gosta de coisas macabras Mas você não se assusta fácil, certo? Prove sua força em batalhas Pesadelo e conquiste os principais tro... É... Olha aí, tá? Ah, isso aqui Carne petrifata O que é isso aqui, galera? Qual vai ser o benefício desse skin? Será que vai ter algum benefício? Mochila Tá? Ok, galera O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah! Derek colocou um projeto de arma extremamente rara aqui nessa pega Ah, tá bom então Beleza? É, eu tô em cima da pasta Então ainda dá para estar utilizando aí É... O esqueminha O bug da morte infinito também já testaram Tá funcionando Já tem até a base aqui para estar fazendo, né? Mas... Tá até boas aí, né? Vou entrar aqui para a gente ver as novidades Entrar no Facebook para a gente ver as novidades Ó, então Sempre acontece isso Quando eu deixo lá na... Uma base lá fora Para o equilíbrio que pareça Aparece outra invasão aqui Tá? E os invasores não deixam nada Nesse caso eu vou ter que fazer invasão lá É não, velho do cara Mas tudo bem É... Vamos dar uma analisada aqui Para ver se mudou alguma coisa O depósito eu não me lembro se era assim não Tá, galera Eu assisti esse daqui, ó Tá? Uai E pior que eu nem... Cara, esse depósito parece que tá diferente Eu que tô ficando doido Eu acho que eu tô doido Doido eu já sou mesmo, né? Mas... Vamos ver aí se mudou Alguma coisinha aí nas pancadas Tá? Caraca, do nada eu reparei ali Eu acho que não tinha aquele negócio de lado não, viu? Beleza Parece que não mudou nada assim Aparentemente nas pancadas Não sei Tá? Vamos ver aqui a... Tá? Modelo punk Escolher Então eu tenho alguma... Tá, então agora É, não precisa Tiraram, né? Uma moto aqui Eu não tenho todas Ó Então agora você ganha a moto E só escolhe ela, tá? Não precisa mais de... Galera Mesmo, ó Porque eu não montei essas motos É só usar agora Isso aqui ficou legal Ficou legal, mas... Sei lá Ficou legal, mas eu... E agora? Antigamente você pegava As tintas de moto Vocês querem deixar obsoleto Nessas tintas da moto Então, né? Antigamente a gente pegava elas Pra... Pra... Pintar a motoca, né? E aqui, deixa eu ver Ó, um Uma tinta só Tá? Agora tá utilizando Uma tinta Antigamente pedia duas Cinco Então agora dá pra... A gente poder tá... Tendo os baús aí, né? Cadu lá? De uma forma mais eficiente, tá? Recicladura Vamos ver aqui as tintas Na recicladura Tava cheio de tintas Faltando Tá? Tá branca Vamos ver se tem diferença E o que ele... Vamos ver o que vai dropar, né? Tá Esse... Dá pra reciclar Um negócio de tintas Mas dropa o quê? Ah, até que tá legal Ele evolui outros Olha que legal Ah, agora eu gostei, tá? Pena que agora Já evolui até o 40 No outros, né? E dropa a placa de alumínio É, não é aquela coisa Que se fica... Nossa, mas aí Pra quem tá criando plástico Essas coisinhas Tintas e a branca Mesma coisa, tá? Poderia ter colocado aí Uma diferença Pra tinta branca Isso aí, né? Basta Acho que ia fazer isso, né? Pra mudar isso Então vamos lá Para o Facebook Acredito que seja isso As coisas que a gente viu Aqui tem skin, né? Deixa eu... Ficar aqui Pra gente poder Tá vendo a skin, ó Vai tá... Aqui, olha Recompensa do evento Arena de cap... Esse evento é a arena, tá, galera? É a arena aí Só que... Reformulada, né? Vai ter aquela velha arena Que a gente conhece mais, tá? Então tá reformulando Os eventos aí, né? Vamos ver se vai ficar legal E a mochila... Dá pra ver certinho Já lá, né? E... Tá... Aí, ó Exato É, não dá pra colocar o... Traje, a mochila Porque a gente tem Né? Então tá aí Agora vamos lá Porque chocolate passa aqui Esse barato da invasão, né? Galera Essa é a publicação Aqui na página Do Facebook Tá? Em qualquer... Pode ter publicado Em outro local aí, tá? Ó lá, ó lá Sobre eventos Talentes Começará a caça de talentos Começará em breve Aí tá aqui, tá? O evento começa dia 5 de setembro E pra gente Aqui começa dia 4, tá? Quando a gente clica no link É direcionado pra essa página Aqui, ó Beleza? Torna-se o gladiador Das terras desoladas, ó Quem está disposto A sair e lutar Contra monstros cruéis Ah, você já está aqui, né, ó Bem-vindo à arena De caça-cabeças Assim como muitos séculos atrás As pessoas exigem Pão e circo O coordenador encontrou As criaturas mais perigosas No entanto Encontrar caçadores De cabeças expostos Aceitar Esse desafio Pode ser bem difícil Às vezes Eles simplesmente desaparecem, né? Lute contra os monstros Pensa E reivindique Suas recompensas Os chefes têm Vários níveis de dignidade Comece com a fácil E vá até a direção máxima Uma arena normal Tá? Beleza? Aí está o nome aí Estão sempre os sólidos Porcento frescos Há equipamentos Recomendados Disponíveis para lutar Contra cada um deles Se você não tiver em mãos Pode encontrar o revendedor Na entrada da arena Que vai ter um preço Bem legal para você Comprar esse daí Olha ele aqui Bonitinho Tá graças Certo? Nossos amigos William também Se mudou para cá Depois do fechamento da feira Ele está carregando Um buff para você Vai comprar como era Assim Tá? Então você sempre pode ser Se recarregar Antes de uma batalha Eu não se esqueço De visitar Cassie Depois de suas vitórias O cara ainda tem É? O que é isso? Aquelas Coisas com balo Balu O que? Mas ele dá recompensas Como deveria Fora nisso Entre muitos itens De sobrevivência Você verá uma roupa Tá? É hora de se tornar um zumbi O evento começará Tá aí A roupa aí Galera Como é que vai funcionar Essa roupa aí Tá? Outro Os modelos dos chefes Zumbis Passaram por algumas mudanças Visuais Só que você será lentamente Com todos que você encontrar Né? No jogo Jogo aí Galera Vamos mudar os chefes aí Legal Removemos Tintas sprays Para trocas de Revestimentos de helicópteros Deve ser moto Tá? Reduzimos a quantidade De 30 Spray para os baús Adicionamos Na recicladora Adicionamos Redefinição do código Do Banker Alpha Para anúncios E corrigimos Muitos bugs Né galera? Tomara que sejam bugs Que não ajudam a gente Que atrapalham Tá? Beleza? Então vamos voltar Aqui para o jogo Galera Esse foi o teaser Que eles publicaram Aí tá? Sobre Essa arena E como é que ela vai ser Olha aí Beleza? Curto aí Tá? É a arena Só que agora Eles colocaram mais coisas Ali Vai ficar mais divertido Acredito eu Tá? Beleza? Galera Para você que assistiu Até aqui Verifica aí no vídeo Agora Na parte dos comentários Onde você deixa o seu like Caso não deixe o seu like Para aparecer isso daqui É o hype Beleza galera? Olha aí Ele aparece aí Próximo aos comentários Tá? Olha aí Tá vendo? Esse aqui é da casquinha bandida O recap semanal dela Então você pode estar hypando Então você pode estar hypando Três vezes aí por semana Os vídeos Tá bom? Beleza? Se não aparecer o hype Para você Você fez a diferença Tá? Olha aí Tem até um vídeo Que o menino mandou para mim Tá galera? E galera Seja muito bem-vindo A mais um vídeo aqui Ele está entregando aqui O hype Tá vendo? Olha lá Apertando ali Hypo Tá? Beleza? Essa daqui você tem Três vezes por semana Para poder estar utilizando A ferramenta nova do YouTube E aproveita Tá? Beleza? Se não aparecer É só deixar o seu like E o comentário aí Pois é pelo que eu estou observando Isso aí aparece mais Para quem já interage aí Com o canal Tá bom? Beleza? Valeu Grande abraço E fui! Galera Para você que assistiu o vídeo Até aqui Obrigado mesmo aí Tá? A palavra-chave de hoje aí É Evento Arena Last Day Tá? Comenta aí Evento Arena Last Day Tá? O primeiro que comentar Eu vou ficar Para o seu comentário Responder E deixar o coração aí Beleza? Os demais Que foram responder depois aí Respondo também Vou deixar o coração aí Beleza? Porém O primeiro será Fistado Galera Sucesso!